Eu quero rock and roll toda noite. E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Plant vs Zombies Garden Warfare 2 Mas hoje para mais PVP com o Cactus em Mestre Aí está, jogando beijinho já para todo mundo e comemorando Sensacional Bom, o negócio é o seguinte Por que o portal está aberto, cara? Sim, fecha o portal Pronto A gente já vai para a batalha, galera, que eu já gravei Só que antes disso nós vamos ver aí a personalização e as melhorias na cabine, certo? E antes disso também, aquele lembrete de sempre, né galera? Para vocês clicarem no gostei Porque esse like de vocês ajuda bastante a nossa série aqui É o que mantém a nossa série ativa Então por favor, não deixem de clicar no gostei Cliquem agora para não esquecer Eu agradeço a todos que ajudarem Bom, o negócio é o seguinte Vamos ver aqui então a personalização primeiro Nos chapéus nada, porque eu não tirei esse capuz dele Que é sensacional Nos acessórios que seriam os óculos também nada Para não esconder os olhos dele Eu acredito que o Cactus em seja cego Porque os olhos dele são brancos, né? Ele consegue enxergar porque ele tem no pescoço ali, ó Um medalhão com um olho Esse olho é mágico E é a partir deste olho que ele enxerga na verdade É, eu acho que é isso Aqui nos orgânicos que são os braços Ele não tem nada de anormal Eu mantive também o padrão Para não ficar diferente, né? E nas tatuagens aí sim que eu acrescentei alguma coisa Eu acrescentei o clarão lampejante Que é aquele raio amarelo e azul ali Em cima do olho esquerdo Só isso que eu adicionei Certo? Nas habilidades a gente tem a batatamina Porque eu não uso a batatamininha Eu prefiro a batatamina Porque a batatamina mata direto a maior parte dos caras, né? O dronalho normal também Se bem que com o cactozen eu não uso o dronalho Porque o dano dele é muito alto E não vale a pena a gente ficar perdendo tempo com o dronalho Só numa situação muito específica Que não foi o caso desse vídeo E a muralha de nós gigante Tá? Que eu também não uso muito isso aí Então não faz muita diferença Nos gestos a gente tem aí o 1, 2, 3 girando Que é aquela comemoração Ele dá dois socos Depois dá um soco pra cima ali Um gancho Sensacional esse gesto pra ele E no segundo gesto a gente tem a rainha de copas A rainha de copas eu acredito que seja um gesto clássico Do primeiro Garden Warfare Eu não me lembro Porque eu andei tirando uns gestos clássicos aí Em pacote figurinha E eu acho que esse foi um deles Aí está E aí agora nas melhorias Que é o que nos interessa realmente Nós vamos ter a melhoria de recarga Pra ele recargar mais rápido Já que ele só tem 5 tiros E vocês vão ver que a gente trabalha mais com 3 na verdade A melhoria de dano Que eu já vou explicar pra vocês como é que funciona E a melhoria de zoom é claro né Porque ele é um atirador de elite Então essas são as melhorias Bom Como é que funciona o dano do Cactus Zem Pra quem não sabe Ele tem 5 tiros No primeiro tiro ele dá 21 de dano No segundo tiro ele dá 32 Depois 43 54 E 65 Certo? Isso com a melhoria de dano Porque senão seria 20 30 40 50 E 60 E daí o que a gente faz com o Cactus Zem normalmente? A gente tira os dois primeiros tiros E fica só com 3 Porque esses 3 últimos tiros aí Que ficam girando aí na volta dele Esses 3 últimos tiros são os que dão 43 54 E 65 de dano Então é isso que eu tento fazer geralmente com o Cactus Zem Certo? É claro que Na hora Da confusão a gente vai Atirar pra valer Desde o primeiro tiro Mas sempre que der a gente Espreza os dois primeiros tiros E trabalha com os 3 últimos Certo? Vamos carregar aqui só pra ficar bonito Certo? Então agora sim a gente vai aí Pra batalha Só queria dar essa explicação do dano pra vocês Eu joguei aí no leste da América do Norte 169 de ping Não é um ping ideal Mas é melhor do que aquele ping Que eu joguei lá O vídeo do Capitão Grasnido Então não atrapalhou tanto Dominação territorial E aí na dominação territorial Você vão ver Em que mapa foi Que tipo de dominação territorial foi Certo? Não esqueçam do like aí pra ajudar a série E vamos ver do que que o Capitão O Capitão Grasnido Não O Cactus Zem Mestre É capaz de fazer no PVP Vambora Vamos lá galera Então com o Cactus Zem Mestre Estamos em Dominação territorial Ataque Hervácio Em Vambúrbia E aqui a gente já pode ver o dano escalonado 21, 32, 43, 54, 55 E o último seria 60 54 e o último seria 65 Esse é o dano Ok Eu não sei o que aquele cara estava tentando fazer Mas Se ferrou eles não podem vir aqui E antes da gente continuar a nossa invasão galera Peço a vocês que cliquem no gostei Não esqueçam de dar o like aqui ali cara Pra ajudar a nossa série aí A gente Tenta sempre trabalhar com os três últimos tiros né Que são os que dão mais dano Caralho O cara se ferrou ali já Tem um monte de evocável lá Só controlando daqui Aí beleza Ah 65 de dano Aí Como é que estão os times? Os times estão quase cheios, estão de boas. Aí matei ali o zumbi que estava dançando para tudo que é lado. Vamos lá. Esse cara está ferrado, está cheio de inimigos aqui, ele está aqui no meio, não sei porquê. Matei o cara ali. Matei o zumbi que estava camperando, muito bem. Vamos embora. Era o dragonete. Vamos ficar sempre com os três últimos tiros, que são os que dão um dano absurdo. Já que o tiro do... Do Cactus Zem é escalonado. Eu vou ficar só. Vamo embora. Não é que está fazendo um dano aberto. Vamos embora. Vá. 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 Ah, não. Tinha um zumbinho ali. Ah, e foi o cientista que eu ouvi. Ele veio atrás de mim. Tá, tudo bem. A gente tá tomando ponto. Alguém se matou ali na batata mina que eu larguei. Olha o cara aí. Aí, deu. Vambora. Não posso estar no meio da treta de cacto. Não sou o cacto bandido. Eu tô em terceiro aí. Esse cara foi devorado ali pela carnígora. Tá, não. Ah, eu quero que você do! Encontrou sua força! Veja... Encontrou sua força! Não vou me tu Danke! Qual é o seu nome? Beleza! Como você está no máximo? Encontrou sua força! Numa vista e mais decisão. Como você está no máximo? Encontrou sua força! Re하는데 de novo! Esses lutas delle o arco ... Agora, se você está no máximo aqui! Musou, você é capaz de se mover essa força! Atenção! Toma aí, galera. Toma aí que eu estou de guarda ali. Tuminho se ferrou. Nossa. É muita coisa acontecendo na minha frente. Os caras seguraram o ponto. Se ferrou. Se ferrou ali também. Olha, está atento isso aí, meu. Estou atirando à vontade aqui. Ninguém está vindo me incomodar. Então, está de boa. Olha o tiro sensacional que eu estou acertando aí nos caras. Ali está atrás da parede, não dá. Vamos lá, vamos para o próximo ponto. Estou em primeiro no time e estamos indo muito bem. Tem que ter cuidado com os caras que ficam campeando atrás. Vamos sentir isso. Vamos desprezar os dois primeiros tiros. Uh, quase matei. Dei a assistência, está de boa. Vamos invadir. Nossa missão é evitar que os caras se formem lá, né? Você já sabe como é que é o esquema. Evitar a formatura dos zumbis. Deu um dano bruto ali no cara. Despreza os dois primeiros tiros. Fica... Está vendo? Porque os três últimos tiros dão muito dano, cara. Matei ali. Vou atirar lá só por atirar. Ficar com os três tiros. Ah, tem um... Tem um soldado camuflado. Olha a rosa, está lá no meio batalhando. Tem um soldado camuflado. Ah, tem um soldado. Vamos tirar esse robôzê. Matei um zumbiho campeando. Tem um franco atirador. Como diz a Widowmaker, franco atirador, deixem para mim. O zumbiho ali está quase morto, hein? O que me vai tomar, será? Ai! Estou atirando à vontade, ninguém está me incomodando, então aí eu faço um massacre. E a assistência ali. O time está um rolo compressor. Já estamos chegando aí no último ponto, que depois é a formatura, né? Estamos indo muito bem, hein? Vamos recarregar. Despreza os dois primeiros tiros, para ficar com mais dano. Nem sempre eu vou fazer isso, né? De desprezar os dois primeiros tiros. Porque às vezes a gente tem que largar tiro super rápido, né? Mas... Sempre que dá... Saca só. 54... Aí eu vou acabar morrendo. Cuidado, cuidado que vem vindo um astro do motocross aí, né? Morreu? Tá, eu gostaria de uma curinha. Seria bom. Tá, vamos botar umas batatas amina aqui para se proteger. E daqui nós vamos atirar uns caras lá embaixo. Franco atirador. Deixe para mim. O que é isso, meu? O cara usou o negócio em mim. Ai, ai. Ai, finalmente é o que me ajudou, né? Se matou ali Espera, girassol, espera A carnívoro vai reanimar ele, ok Aí, tem que derrubar o papagaio Isso mesmo, boa O time está tomando, tem que ajudar Aí Tomei o atirador de elite lá em cima Tava tentando ajudar o time Fui reanimar O que é isso? Deu uma bugada, louco Tá, então a gente sabe que tem um atirador de elite deles lá Tomei o dano aqui, não sei da onde Meu Deus Ah O maldito do All Star está de marcação comigo ali, cara Aí Mesmo assim a gente toma o ponto, beleza Ah, eu vou morrer Socorro Tá, agora Deixa eu ver Eu tô em primeiro no time, aí eu fiz o meu papel Matei geral aí a galera Agora aqui Eu não vou ter muita utilidade Porque aqui é combate de perto Mas a gente vai tentar fazer alguma coisa aí também Aqui é o combate de perto, então complica, né Vou ficar aqui O Cactus O Cactus tem um dano absurdo Eu tô ouvindo o barulho Da... Ah Esse é o problema agora O combate de perto Mas o Cactus tem um dano absurdo Se eu ver os caras antes, eu consigo matar O problema é os caras chegarem pelas minhas costas assim que nem chegou esse biólogo marinho agora Desço aqui, será? Descer, hein O time tá indo, temos que ter cuidado aí Deixar armadilhas pros caras O que é que você tem que ter cuidado aí E então o Cactus tem um dano absurdo Quetudo Quetudo O Hino O Cactus tem um dano absurdo E aí Aила Já vamos estragar a festa deles já O Cactus tem um dano absurdo Venha com a rua! O carro está se levantando! O carro está se levantando. O carro está se levantando! Os portugueses! O carro está em ordem de desastragaria e desesperado? Não sobra! O carro está em ordem de desastres! Não sobra! Agora eles vão estar aqui em foco. Vai ser terrível agora. Tem que achar uma linha de tiro apertadinha aqui para atirar nele. Senão eu vou tomar. Aqui está o seguinte. Isso aqui em frente. A CIDADE NO BRASIL Por favor,ятem os treinos deles. Abaixem aqui. Ahn! Eu não vou conseguir ir para o teu inimigo. Você vai tentar entrar em frente? Vá! 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 Vai ser difícil isso aqui, hein? Vamos dar aquela ruchada louca. Vamos dar aquela ruchada louca, e vamos dar aquela ruchada louca. Está estragada a festa de formatura dos zumbis. Vamos dar aquela ruchada louca. Vamos dar aquela ruchada louca, e vamos dar aquela ruchada louca. Série aí do Garden Warfare 2 Muito obrigado por terem assistido O vídeo galera, um grande abraço a todos Tudo de bom e até O próximo vídeo galera Tchau